Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre as articulações sinoviais. Eu sou a professora Natália Reinec e você está no canal Anatomia e Etc. E antes de começar a aula, não esquece de dar um joinha aqui embaixo. E se você tem interesse em assistir mais aulas de anatomia e fisiologia do corpo humano, seja bem-vindo para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber uma notificação todas as vezes que eu postar uma aula nova. O assunto da aula de hoje, então, é articulações sinoviais. E a gente vai começar relembrando alguns conceitos que a gente já falou na última aula. Então a gente já tem aqui no canal uma aula falando sobre a classificação das articulações. Vou deixar essa aula aqui em cima para vocês. E o objetivo dessa aula aqui é a gente especificar um pouquinho mais sobre as articulações sinoviais, que são as articulações mais complexas. Vamos relembrar, então, alguns conceitos que eu já trouxe para vocês na última aula sobre esse tema. Em primeiro lugar, as articulações sinoviais são as articulações que mais permitem mobilidade, são as articulações mais móveis do nosso corpo e, consequentemente, elas possuem uma estrutura mais complexa, tendo aí algumas características específicas. Os ossos de uma articulação sinovial, eles são revestidos por uma membrana chamada cápsula articular. A cápsula articular, ela é formada por duas membranas. Uma membrana mais externa e mais espessa, mais fibrosa, e que é contínua com o periósteo. Lembrando que o periósteo é aquele revestimento que está lá na superfície do osso. Então, o periósteo, quando ele chega perto aí da articulação sinovial, ele acaba sendo contínuo com essa camada, com essa membrana fibrosa da cápsula articular. E além dessa membrana externa e mais fibrosa, a cápsula articular também possui uma membrana interna e mais delgada, mais fininha, chamada membrana sinovial. Dentro da cápsula articular, existe um espaço denominado cavidade articular. Esse espaço é preenchido por um líquido, chamado líquido sinovial. O líquido sinovial, ele é um líquido lubrificante e que é produzido, é secretado pela própria membrana sinovial. Além disso, no interior da cápsula, onde estão as superfícies articulares dos ossos, né? Nessas superfícies, os ossos são revestidos por uma cartilagem articular. As articulações sinoviais, por permitirem grande mobilidade, algumas delas também podem conter ligamentos. Então, elas podem ser reforçadas por ligamentos, que são estruturas que fazem com que os movimentos que aquela articulação realize, sejam somente os movimentos que ela precisa realizar. Algumas articulações sinoviais também podem conter discos articulares ou meniscos. Eles geralmente são encontrados em articulações onde as faces articulares, elas são desiguais. E sem essa estrutura, os ossos, eles não iriam se acomodar perfeitamente. As articulações sinoviais são o tipo mais comum e mais frequente de articulações no nosso corpo. E por permitirem aí grande mobilidade, elas são articulações de locomoção, sendo predominantes, estando presentes em quase todas as articulações dos nossos membros. Existem, então, seis tipos de articulações sinoviais, que são classificadas de acordo com o formato das faces articulares ou com o tipo de movimento que elas realizam. Os tipos de articulações sinoviais, então, são as articulações planas, os gínglimos, as articulações celares, as articulações elipsoideas, as esferóideas e as trocoideas. As articulações planas, como o próprio nome diz, são aquelas em que as superfícies articulares dos ossos naquela articulação são planas, permitindo, portanto, movimentos de deslizamento. Os movimentos nas articulações planas são realizados em um único eixo. Um exemplo é a articulação acrômio-clavicular, entre o acrômio da escápula e a clavícula. Os gínglimos são articulações que possuem um formato de dobradiça e acabam permitindo apenas os movimentos de flexão e extensão. Portanto, as articulações do tipo gínglimo são uniaxiais, permitem movimentos em apenas um eixo também. Nesse caso, o eixo por onde corre esse movimento é o eixo transversal, por onde acontecem os movimentos de flexão e extensão, que são movimentos que estão no plano sagital. A cápsula articular, nesse tipo de articulação, ela é mais frouxa nas regiões anterior e posterior, onde existe o movimento. E essas articulações são reforçadas, geralmente, por ligamentos colaterais fortes, para os locais onde não deve existir movimento. Um exemplo de articulação do tipo gínglimo é a articulação do cotovelo, entre a una, que está no antebraço, e o úmero, que é o osso do braço. As articulações celares, também como o nome diz, são articulações onde a superfície articular tem um formato de sela. E essas articulações são biaxiais. Isso significa que elas permitem movimentos em dois eixos. Os movimentos permitidos pelas articulações celares são os movimentos de flexão, extensão, abdução e adução. Um exemplo de articulação selar é a articulação carpo-metacarpal, que fica entre o osso trapézio e o primeiro metacarpo. Já as articulações elipsoides são aquelas em que os ossos têm um formato de elipse, de meia-lua. Essas articulações também são biaxiais, permitindo os movimentos de flexão, extensão, abdução e adução. As articulações metacarpofalangianas, entre os metacarpos e as falanges proximais, são articulações elipsoideas ou elipsoides. As articulações esferóideas já são articulações multiaxiais, porque elas permitem movimentos nos três eixos de movimentos. Elas fazem o movimento de flexão e extensão, abdução e adução e os movimentos de rotação também, rotação medial e rotação lateral, além da circundução. Nessas articulações, uma das superfícies articulares tem um formato de esfera e se encaixa em uma cavidade localizada no outro osso que faz parte da articulação. A articulação do quadril é um belo exemplo de uma articulação esferóidea, onde a cabeça do fêmur encaixa no acetábulo. E por último, as articulações trocoideas são articulações em pivô, que permitem somente movimentos de rotação. Portanto, elas são uniaxiais, elas permitem movimentos em um único eixo de movimento. Um belo exemplo é a articulação ali entre o atlas e o axis, que são as duas primeiras vértebras da nossa coluna. Na articulação atlanto-axial, o atlas, que é a primeira vértebra, gira ao redor de um processo que é o dente do axis. Isso acontece durante o movimento de rotação da cabeça. Revisando então, as articulações sinoviais são as mais móveis do corpo e elas possuem algumas características específicas. A presença de uma cápsula articular, que possui uma membrana externa fibrosa e uma interna mais delgada, chamada membrana sinovial. Uma cavidade articular preenchida por um líquido chamado líquido sinovial. A presença de cartilagem articular nas superfícies articulares dos ossos. E podendo conter ligamentos, discos articulares ou meniscos. Existem seis tipos de articulações sinoviais. As articulações planas, que são aquelas que permitem movimentos de deslizamento, sendo uniaxiais. Os gínglimos, que permitem apenas os movimentos de flexão e extensão, também sendo uniaxiais. As articulações celares, que possuem um formato de cela e são biaxiais, permitindo os movimentos de flexão, extensão, abdução e adução. As articulações elipsoideas, que possuem uma forma de meia-lua e também são biaxiais, permitindo os movimentos de flexão, extensão, abdução e adução. As articulações esferóideas, que são as mais móveis de todas e são multiaxiais, permitem movimentos nos três eixos. Os movimentos de flexão e extensão, abdução e adução e rotação medial e rotação lateral. Nessas articulações, uma das superfícies articulares tem o formato de esfera, que se encaixa em uma cavidade na outra superfície articular. E as articulações trocoideas, articulações uniaxiais, que permitem apenas os movimentos de rotação. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho